Olha aqui uma traíra Uma ilha bonita aqui Peira de São José do Egito Camarão aqui Aprecia o camarão Primeira Aprecia o camarão por aqui E lá está no grau Salve Tem água salgada Isso aqui Panda Ah não conhecia não Mas não tem por aqui Pelo pajéu não Está com a história Que é bonito Ô troço arrumado E aqui é a famosa traíra É o grau O peixe aqui Se você quiser um peixe bom Vai apiar a aba Olha a pilápia Gosteira do peixe Gosto do peixe aí Viu Peixe no grau aqui Vamos ali olhando mais um Trechozinho da feira Essa hora Peguei uma hora melhor hoje Agora o sol está quente A gente tem que começar a fazer mais cedo Oi Aqui A gente tem que começar a fazer mais cedo O sol está Queimando Aqui o açougue O açougue no movimento é bom No açougue nessa hora Carne da boa aí É feirão É um feirão É Olha a castanha Olha a castanha Gelado em pouco Gelo Baixou foi Gasolina baixou E a castanha foi junto Foi junto Está debaixo da mesa É para estar mais baixo Baixou para debaixo da mesa De quinto para cá Baixou foi Como eu sou hoje Essa aqui é de 4 Essa aqui é de De 12 é 10 É De 12 é 10 De 22 é 20 agora É Você aumentou E diminuiu Está queimando Está queimando Está queimando a castanha hoje Hoje ele está queimando a castanha Baixou o preço Baixou o preço Baixou o preço É 3 pacotão Só paga 5 É 3 Chega É três pacotas, agora é cinco, é três. O abacado é dez reais um pouquinho. Feirão, olha, feirão aqui, viu? Feira bonita, para quem gosta de feira, mel, italiana. Olha o feijão, olha o feijão. A fava aqui, olha, meia-feira aqui, fava da boa. A feira é bom porque toda semana é diferente uma da outra, né? E o povo é diferente. Olha o riboliço aqui de feira. Isso é bonito. E é porque hoje, hoje já são vinte, já é uma terceira-feira do mês. Acho que é a terceira já. É. Parece que era a terceira, se fosse a vinte e um. Vinte. É, mas tem que ser a terceira mesmo. Vinte. 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 Aqui é o pastel, o caldo de cana, aproveitar agora. Por aqui, agora que eu volto por ali, o café, essa hora, o café é pesado por aqui, a hora do café, daqui a pouco é a hora do caldo de cana, mas já estou no caldo de cana também, quem é viciado do caldo, não tem hora. Olha o engenho ali, olha o engenho ali. Eu quero um papel. Pegou o papel O mundo doce E se você ainda não conhece O nosso povo em paz é o seu Vem pra cá Por São João e por São Pedro Os quatro reis Vem pra cá Bom dia Bom dia Eu tenho paz, graças a Deus Tá vendo aí Tá vendo aí Como é festa do sábado Tá vendo aí Tá vendo aí O mundo doce Tá vendo aí Como é festa do sábado O Masto doce Tá só o ouro Lá tá só o meio Do jeito que você deixou o quinto Masto do sábado Carnaval Eu tomei até dançar A convidei pra cantar o sertão Que pra dançar São João de Guimarãe Ela gostou de cair na brincadeira Quando foi a sorteira Eu comecei a cantar Tá vendo aí Tá vendo aí Tá vendo aí Como é festa do sábado Tá vendo aí O doce Tá vendo aí O Masto doce Ali E se você Ainda não conhece O nosso povo Pajé É o zeiro Venha pra cá Pelo São João E no São Pedro O Padroeiro Venha pra cá Pelo São João E no São Pedro O Padroeiro Tá vendo aí Tá vendo aí Tá vendo aí Aê Ó ele aqui Ó que bom Agora mesmo pra gente ir Pra o pedó A gente tá pensando que ir pra lá Da manhã a oito Pra o cruzeiro É Já terminou o cruzeiro? Lá ou não? Terminaram Terminaram? A cruz Tá aqui A cruz e o Tá tudo pronto lá Tá né Pronto Não sei se vão fazer Alguma coisa Lá dentro da gruta Mas lá Tá feito Pronto A gente vai andar Com o incêndio Tirar a cor A Estelha E a Nazaré Que vai ser os guias de nós É Boa demais E aqui é a festa Do Tado de Cana Ó o ingênio Vira a minha Oi meu filho Vira O ingênio hoje parece que tá dando pronta Tá com o YouTube né Vai Vai sim É Eu vou lá que eu vou botar o terminal aí Tá grande demais Tá naquele É De novo Mais Eu vendo engenho de novo O engenho está dando bronca 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 Olha só a luta O engenho está dando bronca Olha só a luta do engenho Olha só a luta Dime Olha o rolo do Capitano aqui, ó. Aê, que é bom demais. É de dar água na boca Quando eu olho pra você É... Olha o contato de Moe Cano aqui, ó. Grau. É meu barro, meu filho. É meu barro, meu filho. É o famoso Belmiro Barra ali, é o cantor. E aí, garotada. É o meio. Parece que o movimento tá fraco hoje. Porque não chegou a hora de... O povo tá só comprando. Daqui a pouco é que vai levar em casa, né? Olha, já começou a aparecer, tá vendo? Bastou chegar, os fretes começaram a aparecer. Uh, rapaz, tudo bon? É, não sei. Tá bom. A CIDADE NO BRASIL 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 Voltando nós aqui